Música 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 Alô maluco Jós 20 sais Alô maluco Jós 20 sais Feliz Ano Novo, meu Pivete Pra você, pra sua família Pra todo mundo Qual foi, Rasta? Feliz Ano Novo de quem, Rasta? Você sabe que data é hoje? Hoje é 18 de janeiro Você tava onde, Rasta? Que porra foi essa que você torrou aí, rapaz? Que data é hoje, meu parceiro? Misericórdia Não te conto, velho? Meu primo Vem da Jamaica esses dias aí, velho Trouxe um coentro Da montanha Falou, Rasta Vai devagar no coentro da montanha Porque o coentro da montanha é forte Falei que nada, rapaz Pode dar o Rasta E o Rasta Terceira do bagulho Torrei o coentro todo Ia passar o Natal com você, velho Ia vir pra cá Passar o Natal com você, mas Eu acho que eu dei teto preto O coentro tava todo Porra, Rasta Na moral mesmo Na moral mesmo Tava sossegado Tava de boa Tava tranquilo Você apareceu É o look do É o look do É a baleia É você que vai pra Rasta Não aperte minha mente mais, não, velho Rapaz, eu vou dizer a você Eu vou tentar Porque se eu enquanto Não rola, né? Eu amo meu cão Eu vou dizer 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 Obrigado.